Odontologia Carpegin são 15 anos de referência em tratamentos odontológicos. A doutora Kelly tem um super recado especial pra você. Presta atenção. Pensando sempre no seu bem-estar, nós da Clínica Odontológica Carpegin estamos com todas as unidades abertas a pronto atendimento nos casos de urgência ou emergência. Então, pro paciente que precisa fazer um dente, quebrou uma coroa ou está com dor, pode buscar uma de nossas unidades e você será muito bem atendido. Lembrando que todas as unidades, nós fazemos a radiografia panorâmica na mesma hora. E você não perde tempo. Olha, são várias unidades, veja mais próximo de você. São duas unidades aqui em São Paulo, tem unidade em Campinas, em Santos e também em Salvador. Olha, manda o WhatsApp agora e tire todas as suas dúvidas e olha, não fique com dor. Você vai ser muito bem atendido no 9-3242-6394 e tem também o site pra mais informações. Odontologiacarpegin.com.br Venha ser muito bem atendido. Odontologia Carpegin.